Eu precisava vir na parte que eu vi No Google Foi exatamente assim, ó Que essa pra mim é a parte mais linda do hotel E a parte que eu mais amo, que é a piscina, né? Ave Maria, eu vou entrar aí e vou sair só à noite Gente, aqui o dia anoitece Nove horas da noite, só Aqui já são seis Ó, ainda tá solzão aqui, hein A diferença daqui pro Brasil é cinco horas Olha que coisa mais linda Desse mundo Ó Meu Deus, que paz, que delícia Ai, obrigado Jesus, obrigado Meu Deus, a ter toda honra e toda glória Sempre Todos lugares que eu for Eu não deixarei de levar o meu Deus comigo Que é Ele que me traz em todos eles E sem Ele eu não sou nada Ó, que delícia Ó Caraca Pinho, tá lindo Ele soube que eu tô filmando aí Agora fez o tapu Quando ele sabe que o gato dele tá filmando Ele fica aí Eita, eita Me seduzindo Eita, fingindo que eu não tô vendo Ó, preto, rapaz Rapaz Ó, preto Só que agora a gente vai conhecer Outras partes do castelo Galera Olha pra cá Eu fiz um vídeo lindo Eu vou postar já já Foi a parte que eu mais amei Só porque tem piscina linda Gente, vocês lembram A última vez que a gente viajou pra um lugar tão lindo quanto esse É assustador? É a noite, então Misericórdia Mas a beleza desse lugar Essa parte aqui A piscina tava uma delícia Ó, Pequim Ai, agora é uma paz surreal Ó Só ouve o barulho dos passarinhos E eu como sempre atrasado Que eu fico observando tudo Eu gosto de observar os detalhes Ó E o chão lá na frente A gente vai conhecer outra parte do castelo Só que agora eu vou correr Que eu não vou ficar sol não no castelo Vai correr que eu não vou ficar sol não O pretinho pediu pra mim Trocar de roupa Ele disse que essa roupa tava linda Ele quer me dar um presente Que é o presente de dia dos namorados Que eu dei pra ele esse ano O presente E ele Ficou que eu gostei de ser pesado Que não deu no meu E eu dei o presente dele No dia dos namorados E também do aniversário dele Porque ele completava no dia 12 de junho Aí eu dei logo dois presentes Aí daí ele disse Que preto Não lhe dei presente no dia dos namorados Digo, homem, rapaz Meu presente já é você Meu amor, não preciso Você sabe que, moço Eu amo presentear Lógico que a pessoa ama também ganhar presente Mas eu amo tanto presentear Que às vezes eu esqueço Que a gente também tem que ganhar presente Sabe? Ele disse que essa roupa tava linda Mas que eu vou colocar outra aqui Uma roupa bem bonita Que a gente tá indo almoçar A gente completou 24 horas Que eu não comi nada Só comi aquela massa de ontem Com aquela raspa de lápis Que vocês viram Que é trufa E tô tomando essa água Aí eu vou trocar de roupa Que é pra gente chegar aqui no nosso quarto Eita, mas esqueci o cartão nesse Oh my god Não acredito não Que eu vou ter que voltar Oh meu Deus Eu disse que eu sou voado Meu pai Olha Oh my god Vou ter que voltar de novo Pra onde tá o Carlinhos E o Adelando Hello Help, help Galera, tava com esse look Só que eu não gostei Vou trocar Tô indo trocar Tô indo no quarto trocar Ó Deixa eu mostrar pra vocês Vou botar o mais bonito Eu acho que essa coisa não combina comigo não Verde ou é coisa da minha cabeça Aí tô indo Colocar um Uma camisa branca Com uma calça azul Acho que vocês vão gostar mais Pera aí